Hey, Susturadas! Hoje eu vou falar sobre aquele tema que todo mundo ama, filmes lésbicos. E o melhor de tudo é que você vai poder assistir eles gratuitamente aqui pelo YouTube. Muitos já têm legenda, outros estão em português mesmo, então eu sei que vocês vão adorar. Por isso, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que eu vou trazer outros vídeos como esse, tá bom? Ah, e esse não é um vídeo comum, tá bom? Porque eu não vou simplesmente indicar dois, três filmes lésbicos. Não! Eu vou falar sobre todos os curtometragens que eu já indiquei aqui no canal. Então, se você ainda não viu todos os vídeos aqui do canal, essa é uma ótima oportunidade pra você se atualizar, tá bom? Então, vem comigo! São 40 filmes pra você assistir agora, online, gratuitamente. Merece o like, né? Eu vou começar pela sequência de curtas que a Tovlo fez para o seu álbum Lady Wood. Ela decidiu que ao invés de clipes, ela faria uma sequência de pequenos filmes pra contar as histórias das músicas. São eles, Fairy Dust e Fire Fade. Fora isso, temos também Intersects, The Date, A Step, Automate, Sparked, 15, Pride, Female Connection, Dear Claire, Signing Out, Sirenas, A Girl from Beacon Ridge, Clean Hands, Neves, Us Apart, Uninvited, Prone Knight, Fifty Shades of Grey, Metropolitano Crush, Wormish, Bird of Prey, Female, A Re-Exclusive, Long Distance Relationships, Parte 1 e 2, Quiet, Her First Time, Kiss and Tell, Georgia, To My Future Girlfriend, Unaligned, Arcana Six, E agora vamos para os filmes que já estão em português, não precisa de legenda, não precisa de nada, é só clicar no link e assistir. Eu vou começar por A Janela, Tamagot, Pra Costurar Folhas Secas, Georgia, Ela, Rafaela, Solidões, E o Olho e o Zarolho. Eu preciso fazer um pedido muito importante para vocês, quando vocês forem assistir a esses filmes que eu citei aqui, deixem um comentário lá no canal deles, avisando que conheceram aqui pelo canal Censuradas, tá bom? Porque isso me ajuda muito a crescer, a divulgar o canal. Como são muitos links, não vai dar para colocar tudo aqui na descrição, então eu vou colocar simplesmente o link da playlist, onde eu falei de todos esses filmes detalhadamente. Assim vocês podem conhecer um pouco deles, da história, da sinopse, antes de saber se vocês vão ver ou não, assim que vocês tenham uma ideia do que preferem. E lá também vai ter o link de cada filmezinho desse, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a crescer também. E também se inscreve no canal e ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados nós temos vídeo novo, então são três vídeos por semana, você não vai querer perder nenhum, né? Eu também tenho outros vídeos como esse, com um apanhadão de todas as indicações que eu dei aqui no canal, tem de filmes longos, tem de séries, webséries, enfim, pra garantir mais ainda que você vai ver todos os vídeos, me segue no Instagram, porque lá eu sempre aviso quando eu posto alguma coisa nova aqui, tá bom? E também tem muita coisa boa vindo por lá, tem fotos inéditas, tem avisos importantes, então aproveita e me segue lá. Se você quiser se inscrever nos meus outros canais, eu vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Foi isso, um beijo e até logo! Tchau!